Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais para acompanhar a sentença do caso da morte do jogador Daniel. Vamos ao vivo. Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais. Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais. Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais. Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais. Vamos agora até o Fórum de São José dos Pinhais. 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 Um cenário como esse.